Música Isso, bonitinho, vai Bora Isso, dois chutes, bora Isso, dois chutes direto, dois chutes direto Bora Bora de novo, bora Bora Esquiva direto no final, bora Bora Ei, ei, ei Isso, vai de novo, bora 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 de novo, bora Bate força, daí é, manhã? Isso Manhã, gatinho, tipo, 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 chuta, daí Tipo, chuta, daí, bora Tipo, chuta, daí, tipo, chuta, daí, vai Tipo, chuta, daí, chuta, daí, bora Calma Tipo, chuta, daí, tipo, chuta, daí, calma Direto, ó, um chute, bora Um chute, um Um chute Um chute Vai Um chute, bora Um chute, um chute Na minha direção, reta comigo, reta comigo Vai, tip Tipo, isso, chuta, daí, bora Bora Bora, cadê, mulher? Vai, um chute Isso, um chute Vai, um chute Tipo, isso, chama Bora Bora Isso, vai, um chute Um, bora, bora Isso, cadê? Isso Outro de novo, vai Um chute, um chute Isso, bora Isso, chama Segura a guarda lá em cima A guarda lá em cima Vai, um chute Vai lá em cima Isso, bora, cadê? Bora Bora E step de joelho O final Step de joelho Step de joelho Step de joelho Step de joelho Isso Vai, um chute Um chute Isso, vai, cadê? Isso, chama Bora Step de joelho Step de joelho Isso Vai Vai Isso De novo Bora Bora Cadê? Bora Isso, já mete a mão em mim Já mete a mão em mim Isso, bora Isso Bora Isso Está aqui Step de joelho Bora Pega a mão em mim Isso Chupa De novo É Bora 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 Joga esse chute lá em cima Bora Bora Cadê? Mete a mão Isso Bora, bora, bora Já estou aqui já Isso, bora Chama Bora Cadê? Bora Isso Dois Chute Dois Isso Direto 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 Chique esse braço Bora Chique esse braço Bora Isso Direto Bora E direto Vou bater Pusa direto Vai Direto Pum Pum Pusa direto Bora Pum Pum Pusa direto Isso Direto Vamos bater direct Vai Vai Isso Dois 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 Boa Achando Chama Dois chutes, minha. Dois chutes. Isso. Bora, bora, bora. Cadê? Bota a pressão, minha. Bora. Isso. Chama. Isso. Trocou. Eu sei com o quê, galera? Olha aí, primeiro, né? Vai, vem você. Estranho de novo aí. Direto. Direto direto. Direto direto. Direto direto. Bota a mão para a bolsa. Isso. Então, então. Isso, rola para tentar. Isso, vai chutar um chute. Vai, um chute. Isso, vai para trás, vai para trás. Vai para o chute, vai para o chute. Tepe o joelho, tepe o joelho, tepe o joelho. Isso, vai um chute. Isso. Vai para trás, vai para trás. Vai para o chute. Vai para o chute. Isso, olha. Direto. Step to the way. Isso. Direto, step to the way. Direto. Dois chutes. Dois chutes. Isso, vai. Puda direto. Isso, vai de novo, vai. Step to the way. Puda direto, step to the way. E chama, não chute, vai. Isso, vai para a extensa, não para a extensa. Isso. Cuda direto. De novo Ai, tá no joelho Isso, chama lá em cima Dois chutes, dois chutes Isso Ó, joelho de trás, joelho de trás Isso, os outros direto Isso, junta Isso Isso, ó Direto De novo Direto e cruza Aí, de novo, vai Isso, ó Gancho, puxa direto Gancho, puxa direto De novo, vai Gancho, puxa direto De novo, vai E vai no final, bora, bora Vai, vai Gancho, puxa direto Direto, bora Dois chutes, dois chutes Isso, mais dois Bora, bora, bora Isso Dois chutes, bora Dois chutes, bora Dois, dois Isso, mais dois Bora, bora, bora Vai, dois Isso, trocou Já chega chegando Viu, tá? Aqui é o que? Oi? Aqui é o que? Ó Chute Cruza direto Chute Cruza direto E a mão em cima Mão em cima Mão em cima Isso Entendeu? Isso Cruza direto Bota pânico nesse coisa aí Vou soltar, Zilda Vou soltar, Zilda Meio na minha frente Meio na minha frente Postura de luta Postura de luta Chabrava Direto Isso Calma Direto E oito de trás Isso Chute desse lado Isso Direto Isso Isso Direto E oito de trás E chuta um chute Isso Postura de luta E oito de essa parte E oito de essa parte Vem pra cá Isso Direto Isso A cruz Direto E oito da frente E oito da frente Associna o primeiro Associna o primeiro Oito da frente E oito de essa parte E oito da frente E oito de trás Ah, é Vamos Vai Postura de luta Postura de luta Estete o joelho Vai Estete o joelho Isso Minha maninha Chuta Vai Um chute Isso Calma Calma Direto Isso Gancho 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 Com a outra Passe a guarda Direto Isso Chuta um chute Vai Isso Gancho 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 Com a outra Gancho Direto Fecha a guarda Fecha a guarda Isso Direto Chuta dentro Chuta dentro Isso Vai Direto Chuta dentro Isso Direto Chuta fora Bora Isso Minha maninha Direto Chuta dentro Pum Dentro Cruja direto Chuta na minha coxa Agora Minha coxa Direto Chuta dentro Dentro Direto Cruja Chuta fora Isso Vai Cruja Fora Fora Agora Chuta fora Cruja direto Chuta dentro Chuta dentro Liga Minha maninha Direto Direto Chuta direto Isso Chuta direto E joelho Trae E Então chuta Vai Isso Puxa Bruta Eu sou Dá vontade Vai for saca Agora Chuta de trás Chuta Direto Tá bom? Beleza? Pequena de bunda Chuta de trás Isso Isso Pegou o seu Tá Ébrica Agora a casa caiu pro seu lado Hein? Aí vem pra frente Ébrica Vem pra frente Isso Roda o saco Roda o saco Roda o saco Roda Roda o saco Roda o saco Entendeu? Isso Cameras Isso, vai embaixo, põe direto, bora, ei Vai, aí, você vai me acolher no final, tá louco? Já, já, embaixo, põe direto, bora Bora, ei Vai de novo, bora Bora, ei, tá bom Vai embaixo, ei Ei, ei, de novo, boa, bora Ei Ei, ei, cara, entra pra cá Dois chutes, vai em cima, vai, bora Isso, nossa, assim, vai, dois chutes Isso, vai, cruza, direto, chute Na frente, isso, ó, direito, atrás Isso, ó, tipo lá em cima Tipo lá em cima, postura, tipo lá em cima Isso, você vai Isso, ó, direto E cara de prava Direto, bora Vai, direto, bora Isso, postura de bordo, bora, direto, bora E direito, atrás, bora Tipo, tipo, tipo Lá no meu peito, ó, tipo, isso Lá no meu peito, lá no meu peito Isso, pra cima, ó, pra cima Tipo lá pra cima Isso, vai, chuta Direto, cruzou, bora Vem de trás, bora Ih, chuta doido, doido Isso, mais doido, mais doido, mais doido Isso, ó, direto, bora, direto Um, cruza direto Um, cruza direto Um, cruza direto Vai, vai, bota pressão Bota agora no rosto, bora Vem de trás, vai, no final Bora, bora Um, cruza direto Vai, bate com o forço Vai, um, cruza direto Um, cruza direto Bate com o forço Bate com o forço Cruza direto, ó, dois, dois, dois Mais dois aqui, vai, vai, vai Isso, mais dois, mais dois, mais dois Vai, dois, mais dois, vamos, vamos Doido desse lado, vai, dez, desse Isso, mais dois, vai, vai, vai Vai, dois, vamos, vamos Direto, bora, direto Isso, dois, chuta, bora Eita, lixacaba Pode beber água, meu porro Pode tomar água Pode tomar É, agora pro próximo treino Que assim já foi É, na quarta Vai pro segundo treino Na vida é isso É, tamo aí A área Primeiro treino já foi Agora vamos pro segundo treino Vamos junto, hein Comentinha, muitas vezes Bueno Tchau Bom 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 Bom